Nosso relatório sempre começa falando de pessoas. Sabe por quê? As pessoas são nossa razão de existir. Bem-vindo ao relatório de sustentabilidade ArcelorMittal Brasil 2019. Na ArcelorMittal, respeitamos as diferenças e promovemos um ambiente de trabalho justo e inclusivo, no qual todos podem expressar sua originalidade e talento. Nossos empregados se empenham em manter sólida nossa cultura de segurança, através de programas que reforçam as diretrizes de saúde e segurança. Quando se fala em pesquisa, qualidade e inovação, nossas equipes mostram que vieram. Os hubs Asulab e Inove-se aceleram as iniciativas de inovação aberta e promovem a transformação cultural. Destaque também para a metodologia Stelligence, que permite cumprir as exigências da construção sustentável. Para assegurar a agilidade e qualidade na entrega, contamos com a maior rede de distribuição de aço do Brasil, além de um e-commerce próprio, o primeiro do Brasil no segmento. Em instalação na ArcelorMittal Tubarão, um sistema de dessalinização da água do mar produzirá até 500 metros cúbicos de água industrial por hora. No campo social, é gratificante ver os resultados. Os projetos da Fundação ArcelorMittal beneficiam mais de 635 mil pessoas, com um crescimento de 48% em relação ao ano anterior. Esse trabalho ético e transparente fez com que a ArcelorMittal recebesse vários prêmios nacionais e internacionais. Entre eles, primeiro lugar no Guia Exame de Compliance. Primeiro lugar no Anuário Exame Melhores e Maiores. E pela sétima vez, empresa mais sustentável pelo Guia Exame de Sustentabilidade. Para conferir a versão completa do nosso relatório de sustentabilidade 2019, acesse brasil.arcelorMittal.com ArcelorMittal. Criando aços inteligentes para um mundo melhor.